Obrigado pessoal, também somos agora o Júlio Mar Silva, ele também tem o seu olho para apreciação aqui na Cunha, o Júlio Mar Silva. Olá, boa tarde gente. Vou ser rápido, só sinto, né, enquanto eu perdi, já abriu a minha comenda. Bom dia, eu sou o Júlio Mar Silva, sou jornalista aqui em Caxias e tive a oportunidade de trabalhar por três anos lá em Terezina, durante o período também que eu cursei uma estrada de comunicação lá no Departamento Federal do Piauí, e eu tive a oportunidade de produzir essa pesquisa aqui, que é a minha dissertação, que é sobre a regionalização televisiva da rede do meio-dós. Só que trata não apenas da rede do meio-dós em si, mas fala também sobre a regionalização televisiva no Brasil. Por conta desse livro eu já tive a oportunidade de conversar, o pessoal da Intercom entrou em contato comigo, para que a gente pudesse fazer uma live desse, deixar assim no canal deles, tá? E a gente até conversou com a filialidade de outro lado de Minas Gerais, sabe? Da TV Tem. E a gente fez uma boa conversa a respeito desse livro, que trata sobre regionalização televisiva, em tese, para ser bem direto, e que é uma regionalização na TV. E, conceitualmente, uma emissora regional é aquela que emite o sinal dela para uma determinada região, ou seja, o estado do Maranhão, por exemplo, ou a região leste do estado do Maranhão. Só que a Globo, ela resolveu entender a regionalização como cada estado. Então, para a rede de louco, cada estado, ela está dividida dentro do projeto dela, que é a regionalização, como uma área sem explorar. Então, por cada afiliada dela. Então, a regionalização dela é instável. Ela compreende a regionalização dela a partir, não só a partir da perspectiva, por exemplo, da região Nordeste, mesmo porque hoje ela não comunica tanto assim. Tanto é verdade que a TV, que antes era conhecida como Globo Nordeste, hoje é TV Pernambuco. Por quê? Porque exatamente ela quer explorar, fazer com que cada afiliada explore aquele estado especificamente. Por isso, a mira de cobre só o Maranhão, a clube, cobre só o Viauí, que no Ceará é a mesma coisa que o Pernambuco, cobre o Pernambuco. E assim, cada afiliada. E a Ramiro Norte, ela imprimiu um outro estilo de regionalização, outro tipo de regionalização, que é uma regionalização interestatual. Isso acabou despontando de uma forma, um projeto que eles tinham empresarial, de uma forma assim tão diferente das demais, que eles acabaram abandonando a regionalização hoje e mudassem de novo a emissora. Hoje não é mais rei que tem o nosso. Hoje é rei que meio. Então, ela virou a TV nacional. Então, hoje eles estão em vários campos do país. E eles querem se tomar uma emissora nacional. Eu estudei ainda quando ela, ainda, mas que é regional. Ela entrou com esse projeto de regionalização em 2011, que é a data base da regionalização deles. E aí, de lá para cá, eu estudei até 2017 esse livro. O que é que eles viam tentando produzir com regionalização? Eu busquei estudar para saber se realmente eles estavam produzindo regionalização. Porque não basta dizer o que está fazendo. A gente precisa ver isso no conteúdo da emissora. E eu percebi que, em parte, ela precisava melhorar a regionalização dela. E estaria mostrado exatamente nos gráficos, nas tabelas que eu produzi, conteúdo regional, regional, local, enfim, nacional. Então, ela tem essa... Ela vai do local ao global com muita facilidade. Ela tem até hoje um contrato com a Saucer Press, que é uma agência de indústria internacional, para poder tornecer informação internacional para ela. Então, o fato é que aqui nesse livro temos uma pesquisa com 21 programas dos 40 que, na época, tinham a gráfica. que é o analisário de produzir com esse tamanho, que é uma parte que é análise, mais uma parte que é análise, né? A outra parte é transcrição também. Mas ficou um livro com 800 páginas. Ficou grande demais, né? Quase que... Quase... Ficou caro, está provisível. Além desse livro, eu estou fazendo... Eu tenho dois livros ali, mas estou fazendo só por conta do lançamento de cena hoje na Twitch. Estou fazendo ele a R$ 60,00 hoje, mas ele é 147 minutos nos dias normais. É o que eu vou dar a dizer. Esse aqui é o outro livro que eu tenho, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. São... Esse livro aqui, ele já trata sobre os santos milagreiros. Então, as pessoas que acreditam que as pessoas mortas pagam milagres, é esse aqui o livro que eu vou contar. Então, temos pessoas aqui na região norte do estado que tem histórias com esses três mortos. E... É uma mistura, é uma religiosidade popular. Só que eu analisei, aqui é uma pesquisa científica também. Eu uso uma metodologia da polvo de comunicação, que é uma comunicação por medo do folclore. Aqui é o Luiz Beltrão, o escritor que mais representa, tem que ser uma cascura. Porém, o Luiz Beltrão formalizou e melhorou no método, né? Então, são essas as duas obras que eu vi. Eu estava não sei, mas a obra mais recente, essa é a segunda. Eu estou pensando em alguma já, mas, por enquanto, essa é a mais recente, tá? É isso, cliente. Quero agradecer a oportunidade que a Flit me deu aqui de poder mostrar essas obras aqui pra vocês. E dizer que esse espaço, eu acredito que isso aqui é a crescer, porque no passado eram 50 escritores e hoje temos mais de 120 escritores que acreditam da Flit. Então, acho que é um sucesso. Parabéns aí. Obrigado pela paciência, viu, João?